E vamos de aplicativo simples que todo mundo gosta, que não tem enrolação, paga no Pix, paga na PagBank e qualquer pessoa vai conseguir sacar. Fica até o final do vídeo, gente, que eu vou trazer a prova de pagamento, inclusive vou fazer um saque enquanto eu estiver gravando o vídeo com vocês. Nem tem muito sobre o que explicar desse aplicativo, a não ser que ele paga de verdade, é ótimo pra quem quer fazer uma rendinha extra rápido, tá? Aqui nós temos o joguinho principal e também, ó, quando ficar aparecendo esses baús voando, também dá pra gente coletar dinheirinho, tá bom? Mas basicamente no jogo a gente vai completar as fileirinhas aqui, ó, até não sobrar nenhum quadrado. Prontinho, dessa forma a gente vai assistir o anúncio. Como em todo aplicativo desse formato, o foco é assistir anúncio. Então, clicou aqui em receber, já vai assistir teu anúncio, finalizou, coleta uma pontuação que vai direto pro teu saldo. Eu particularmente adoro aplicativo assim, porque por mais que você não consiga ficar rico, largar do emprego pra viver disso, são aplicativos que realmente pagam e o esforço é mínimo, gente. Vocês têm que basicamente só ficar assistindo anúncios. Mesma coisa, pessoal, foi 0.21 pro nosso saldo lá em dinheirinho. E se você quiser novamente, ó, a mesma coisa, continua aqui até completar os quadradinhos e assiste o anúncio. Como eu falei pra vocês, então vocês têm duas formas de assistir os anúncios. Enquanto você joga ou aguardando aparecer o baúzinho aqui voando sobre a tela. Esse aplicativo não disponibiliza o formato Indique Ganhe, tá? Então, todo o dinheiro que você fizer dentro dele é somente assistindo anúncios. O aplicativo é basicamente isso, pessoal, não tem segredo, não tem mais opções. Você vai ficar assistindo anúncios pra coletar centavos após a conclusão de cada anúncio, tá bom? Concluiu, então, clica aqui em retirada. E aí ele vai converter o valor que você fez, R$6,58 em dinheirinho. Na verdade, equivalem a R$0,16, que podem ser sacados ou pela PagBank ou pelo Pix e não tem alteração do valor, tá? Se eu não me engano, é a partir de R$0,10 que você pode começar a sacar aqui. E depois não tem limite mínimo, tá? Você pode sacar à vontade. Quando tem essas duas opções, eu sempre prefiro estar sacando pela PagBank porque o dinheiro cai na conta no mesmo minuto. Vou clicar aqui em retirar tudo, então. Preenchei meus dados e já volto com vocês. Prontinho, preencheu seus dados corretamente. Ele já dá a mensagem aqui de seu pedido de saque foi enviado. Aguarde a aprovação, estimada a conclusão de 1 a 7 dias úteis. Mas, como eu saquei pela PagBank, eu já vou deixar a prova de pagamento aparecendo pra vocês. Como eu já disse no início do vídeo, esse tipo de aplicativo não é um aplicativo pra você ficar rico, tornar como sua renda principal, mas é uma ótima opção pra quem quer uma renda extra e rápido que realmente paga, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço a todo mundo que chegou até o final. Chegou até o final, comenta quem vai chegar até o final. Porque eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.